Na cidade de Simonésia, uma força-tarefa vai reforçar o policiamento pra dar um ponto final na ação de grupos criminosos ligados à onda de violência. A gota d'água chamada assim, gota d'água pra polícia, foi o duplo homicídio em que as vítimas tinham 16 e 19 anos. A gente falou disso aqui, né? Força-tarefa lá pra Simonésia, né, Tomás? Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Anicomédias. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Nesta quinta-feira, isso mesmo, Anicomédias. No primeiro dia do mês de março, a força-tarefa entrou em ação na cidade de Simonésia, depois que o caldo derramou, né, com a violência da morte desses dois jovens da cidade, 16, 19 anos, e que chocou a população mais uma vez, porque nos últimos meses teve um registro de muita violência, o que saiu fora também do domínio, e a força-tarefa veio pra poder tentar extinguir esses casos que estavam aí assustando a população e deixando todos com muito medo. A sensação de insegurança era muito grande. Em um dos endereços visitados pela polícia militar, foram encontrados 43 cápsulas deflagradas de calibre 9mm e também uma intacta. Além de uma barra de maconha, uma porção de cocaína, três aparelhos celulares foram apreendidos, porque, segundo a polícia, eles eram produtos de troca por drogas. Então, era moeda de troca, todos eles apreendidos e recolhidos para a delegacia. Quem tiver ou quem sofrer qualquer tipo de sessão, não sai de casa ou toque de recolher, pode ligar através do 181, que é o Disque Denúncia, onde a polícia pede, né, encarecidamente que as pessoas entrem em contato, porque é tarefa do Estado proteger o cidadão. Então, esse Disque Denúncia, você não precisa se identificar, é só falar o que está acontecendo aí na sua região, não só para a Simonésia, onde acontece essa força-tarefa que, com certeza, vai dar conta aí na criminalidade. Nicomédias. É, porque assustou, né, Tomás? Assustou todo mundo, assustou a gente aqui. A gente mostrou o vídeo aqui, né, que moradores gravaram através do celular. São dois vídeos que mostram a quantidade de disparos que foram efetuados nesse duplo homicídio, né? É, tem que reforçar o policiamento aí, né? Por isso a força-tarefa. Obrigado, Tomás.